Música Posição rápida, tá sozinho o Sins, pra cravada, que tocaço! Guilherme Santos, no terceiro andar Música Malcolm Miller, cara a marcação do americano, vem o argentino, faz o breque! Que tocaço! Monitorado pelo Chamele, ainda o Larry Taylor contra o Caboclo! Indelicado! Marquinhos, Isaac, do clube da esquina! De dois Bola do São Paulo! Demolidora! Pega fogo, Cabaré! É reação do Tricolor, mas primeiro, mas primeiro, de novo Bruno Caboclo! Muito delicado! Muito delicado! E aí, o pezinho direito do Isaac, não foi de treço! Aí, bola fortaleza, passe lá na frente, Pedro! Ai, ai, ai! Que toco do Ducas Mariano, sensacional! Música Planca, coloca, velocidade! Tentou o Mike, Caboclo! Aqui não, queridinha! Música Balançou... Brunão! Papai! Que toco do Ducas! Aqui, não! Não vai rolar! Você viu que ele meteu dedinhos pra baixo e falou, sai! Ha! Faça! Meu Deus, que toco do Ducas! Que toco do Ducas Mariano, impressionante do Matheus Bonfim! Mais um! Grande! Grande participação do Matheus Bonfim! Música Não entrar no jogo, mas só da Minas, com o último pilha do Ducas Mariano... Pra você, ó! Toco do Ducas Santos, no Brabo Alex! Tá boa essa briga dos dois, hein? Dois a um, dois! Os é um para o Ducas Mariano... As emoções do NBB pra você! Coelho, para quem vem essa bola Para o Marquinhos de 3, para ganhar o jogo Não, não, não Romulo Guzmão num tocaço A vitória é do Cerrado 86 a 84 Marquinhos contestado Por Romulo Guzmão E a vitória da equipe do Distrito Italiana de bola aquática Arremesso, a bola Para dois não caiu Você está acostumado com uma Dereck Machado E Tocasso No Fusaro Um jogo bacana Do NBB para você acompanhar Banfor Tocasso Que toco Do Jorginho E depois a cravana Do Lucas Mariano